Então, para quem não me conhece, eu espero estar olhando para a câmera e estar direto para vocês. Eu sou Cláudia Feitosa Santana, eu sou neurocientista. Eu não sou especialista em neurociência, eu sou neurocientista, com mestrado e doutorado pela USP e com meu pós-doutoramento que eu fiz na Universidade de Chicago. O que eu não sou, não sou médica, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou endocrinologista e não sou várias outras profissões relacionadas ao tratamento das pessoas trans. E por que eu me interessei por esse assunto? Pela questão da neurociência, pela questão da nossa mente. E por que, como quase tudo está polarizado politicamente, essa é uma questão que não se resolve com polarizações políticas, porque os dois extremos são muito maléficos para que a gente possa acolher e cuidar das pessoas que são trans e das pessoas que, às vezes, acham que são trans e não são trans, mas que estão passando por sofrimento gigantesco. Esse acolhimento é extremamente fundamental no momento que a gente tem mais não saber do que saber. Então, a minha perspectiva é essa, da mente humana, de todos que estão relacionados ou não, mas querem, obviamente, viver num mundo melhor. Então, só para falar dos dois extremos, de um lado existe um extremo que acha que trans é uma coisa que você decide ser e tudo bem, e vamos ser, e qualquer pessoa que não utilize uma terminologia correta e que não afirme o transgênero é uma pessoa transfóbica. Eu não sou transfóbica, mas, obviamente, que eu não consigo concordar com pessoas que acreditam que tudo é apenas cultural. Nós somos um misto de genética e de cultura. E, de um outro lado, pessoas extremamente conservadoras que acham que trans é uma loucura, que é uma doença e que isso veio para estragar as famílias, e por aí vai, que também é um outro extremo extremamente radical e que não vai resolver nada. Então, partindo desses dois extremos, a única forma de ajudar e acolher essas pessoas que são crianças, adolescentes, e para os adultos hoje em dia já é bem mais fácil, mas para as crianças e para os adolescentes não, mas mesmo para um adulto também tem uma parte, que é uma parte de sofrimento muito grande, para acolher essa mente, esse cérebro, esse corpo, a gente precisa entender um pouco mais. Então, eu estou aí faz semanas debruçada sobre o assunto. Tem muito mais coisa que eu não sei do que eu sei, mas eu quero focar dentro do que a neurociência pode ajudar e do que a gente sabe e do que a gente também não sabe, tá? Então, eu peço paciência e vamos lá. Primeira coisa, que é sexo. Sexo é o nascer com XX ou nascer XY e existe uma parcela muitíssimo pequena da população, que é o intersexo ou alguma questão no desenvolvimento entre ser XX ou XY que ficou no inter, mas essa população é muito pequena. Mas, em geral, nós temos os XX e os XY, que é o que a gente chama normalmente sexo feminino e sexo masculino ou mulher e homem. Isso, até muito pouco tempo, era assim e não existia nenhuma grande questão. Hoje, tem uma outra terminologia que entra na questão e que é muito mais difícil de ser definida do que sexo, que é a terminologia gênero. O que, na verdade, significa gênero? Gênero é uma palavra que tem várias definições, vários significados e não existe um consenso. Depende do que você está falando. Se você estiver falando de gênero, papéis sociais é uma coisa. E se você estiver falando de gênero, identidade é uma outra. Essa nomenclatura, na verdade, começou a ser muito utilizada desde a Judith Butler, mas ela causa muita confusão. Ela acaba atrapalhando muito mais. E como é difícil, extremamente, de definir, porque depende também de onde a pessoa vem, de como ela entende essa definição, o que ajuda a gente a entender é que é o seguinte, independente de qual é a definição ou de quais são as possíveis definições de gênero, a gente tem, na população trans, o que a gente chama de disforia de gênero, que é um estresse e um sofrimento gigantesco com o corpo que você tem. E aí, tem uma questão extremamente importante que a gente precisa levar em consideração, é que é o seguinte, a disforia de gênero clássica que leva a pessoa a começar a ter consciência de si mesma com 2, 4 anos de idade e que ela entende que ela é uma pessoa trans, ou seja, como ela se sente ser, não bate com o sexo dela, é algo que sempre existiu na nossa história. É uma porção muito pequena da nossa população, é coisa de 0,1%, 1%, 1,5%. É 1 a 1.000, 1 em 500, 1 em 100. Sempre existiu. E a gente não precisa nem utilizar, na verdade, a palavra gênero para entender o que isso significa, que é esse estresse. O como eu me sinto não bate com o sexo que eu tenho. Essa é a disforia de gênero clássica que a gente sempre teve. Só que, de uns 30 anos para cá, mais especificamente, de uns 20 anos para cá, o que acaba coincidindo com a internet, com as mídias sociais, nós temos um outro tipo de disforia de gênero que também é uma longa discussão de aceitação ou não dessa nova manifestação desse sofrimento. Ela não vem desde essa infância de logo muito pequenininho ou pequenininha e ela acaba se manifestando depois. E a gente vê isso muito no final da infância, no começo da adolescência, que é o que anda enchendo muitos laboratórios mundo afora, ambulatórios mundo afora, para se entender o que está acontecendo com essa criança e com esse adolescente. E aí, algumas questões que já ajudam a gente, que se tem algum contato com alguém que está nessa fase, precisa realmente levar para o ambulatório, e eu já deixo a dica, o laboratório público da USP, que é, inclusive, coordenado pelo Alexandre Sade, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tem um laboratório no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, talvez alguns outros. E eu quero falar um pouquinho da questão público e privada, que é extremamente importante nessa questão. Mas, fazendo acompanhamento no público, até onde eu sei, pelo menos na USP, é muito bem feito. E é de acolhimento das pessoas trans. E algumas coisas extremamente importantes para a gente pensar é o seguinte, até muito pouco tempo atrás, que a gente sempre teve essa disforia de gênero e essas pessoas que são trans, que existiram ao longo da história, elas eram, em sua grande maioria, homens que passavam a ser trans mulher, ou que se viam como mulher, queriam ser mulheres. De uns tempos para cá, existe praticamente o inverso. Existe, hoje, muito mais meninas e adolescentes que se veem como querer ser homem e ser trans homem. Por que eu chamei de disforia de gênero nova? Porque a gente não pode misturar com a clássica e que sempre teve aí. É uma manifestação nova que precisa ser estudada. E aí, dois assuntos muito importantes sobre essa questão. Quais são as hipóteses para explicar isso? Então, nós temos, digamos, vou resumir três hipóteses. Uma, vivemos numa sociedade muito mais aberta, então agora as pessoas podem ser trans. A gente sempre teve mais trans e agora essas pessoas têm o direito de sair do armário. Essa poderia ser uma hipótese? Sim, pode ser uma hipótese. Mas se essa fosse realmente uma hipótese, teria que tirar uns outros fatores de confusão, por exemplo, como as redes sociais. ou o fato de que, às vezes, quando a criança fala que ela é trans, ela passa a virar mais famosa. Ou mais famosa. E por um tempo parece que está tudo bem porque ela se declara trans na escola. E como a gente tem agora pessoas que passaram por algum processo, isso só para ir adiante, passaram por algum processo de transição e se arrependeram, parece que essa não é exatamente a hipótese que a gente consegue explicar essa nova forma da disforia de gênero. Uma segunda hipótese e que a gente precisa realmente considerar. Uns 40, 50 anos para cá, nós temos muita pilula anticoncepcional, muita reposição hormonal. Isso tudo pode ter criado uma alteração toda no nosso ambiente e altera a nossa identificação sexual, de gênero, entre outras coisas. Ou seja, é uma hipótese. Nós temos alterações no nosso ambiente que façam com que a população mude. Temos que considerar. E uma outra hipótese que também é preciso ser considerada e que talvez seja a que mais ajude a gente a entender, mas não dá para saber, ela está sendo estudada no mundo inteiro, é que existem muitos fatores de confusão. As mídias sociais são extremamente complicadas e é por isso que esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, se você manda seu filho ou sua filha dormir na casa de alguém, de um colega de uma outra família, você quer saber quem são essas pessoas, você quer saber quem é esse colega. Mas hoje em dia os pais normalmente mandam a criança para o quarto, vai dormir ou adolescente principalmente, mas está com o celular e você não sabe na verdade onde está. E hoje existem comunidades na internet que por exemplo vendem a ideia de que ah, mas você pode ser que você seja trans e se você é trans, faz a transição e você vai ser feliz, olha como é legal. E não é bem assim que funciona. Como? Quero falar um pouquinho mais sobre isso. E em geral existem alguns fatores de confusão nessas crianças e nesses adolescentes. Se está no espectro do autismo, essa questão da identificação de gênero, ela já é extremamente fluida. Então, o fato de estar no espectro autista é um dado extremamente importante e aceitar essa fluidez que pode ter cabelo comprido, pode ter cabelo curto, pode pintar a unha, não pintar a unha, são coisas que você pode fazer e você desfaz muito facilmente. E que, para investigar, pode existir trans dentro do espectro autismo? Com certeza sim. Mas estar no espectro é um alerta de que pode ser muitas outras coisas, não necessariamente isso. Infelizmente, traumas, abusos físicos, sexuais, no histórico de uma criança e de um adolescente, é uma prevalência muito grande entre essas crianças e adolescentes que às vezes se veem como trans. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é que se considerar. Transtornos alimentares, e aliás, os transtornos alimentares aumentaram muito desde a rede social e a disforia de gênero também. Tem mais, deixa eu ver se eu não esqueci, de outros fatores de confusão e que precisam ser considerados, transtornos mentais. Depressão, ansiedade, entre outras questões. Então, isso são alertas. E no mínimo, três hipóteses que eu dei que hoje estão sendo estudadas. E aí, pensando na questão do cérebro, existe um estudo e alguns estudos que mostram que existe uma similaridade em algumas questões cerebrais de uma pessoa cis, vamos dizer, uma mulher, sexo feminino, cis, uma mulher cis. Essas terminologias são todas complicadas, eu vivo me embolando. Então, espero que ninguém me acuse de transfobia por eu não saber usar exatamente as terminologias, mas eu dei aula na School of the Art Institute de Chicago, eu tinha vários alunos trans, alunas trans, e sempre foi uma relação maravilhosa. Entre o cérebro cis e da trans, então, por exemplo, mulher, o cérebro de uma mulher e o cérebro de um trans homem, uma transmulher, que é um homem que se identifica com o sexo feminino. Então, esses estudos mostram que existe uma similaridade entre o trans e o sexo, e o homem, e entre a trans e a mulher, no padrão funcional e estrutural também do cérebro. Então, isso é um dado extremamente importante e que ajuda a gente a entender e que nos traz alguma evidência de que existem questões biológicas intrínsecas, seja no útero, a gente não sabe, que faz com que existe essa, digamos, prevalência. E daí que, como, espera aí, calma, para eu não perder meu fio da meada. Isso é um dos artigos de 2018. E aí, qual que é o problema entre e o que a gente vê hoje em dia é que a pauta do extremo liberal que quer criar o filho ou a filha de uma forma unissex, e aí a criança vai decidir depois qual é o sexo que ela quer ter, é um tanto quanto exagerado porque 99 ou, no mínimo, 95, 96% da população vai ter um sexo e vai se identificar com aquele sexo. É uma população muito menor que vai se identificar com o sexo contrário. E aí, eu ouvi esses dias do chefe do laboratório da USP, a história de pais extremamente liberais que estavam criando o filho, obrigando ele a usar cabelo comprido quando ele não queria usar colar, quando ele não queria vestido, e levaram, inclusive, o filho no laboratório. E assim, nossa, olha, a gente quer criar um filho que não seja machista. E o menino estava extremamente infeliz com aquilo. Porque ele não queria usar vestido, ele queria ter cabelo curto, topete de jogador de futebol, ele só queria saber de bola e de videogame. E aí, ficou muito claro nesse laboratório, por exemplo, de triagem, que, não, você não está criando um filho para não ser machista. Pelo contrário, você está criando um filho que se identifica com o próprio sexo e que, na verdade, pode ser que odeie o mundo feminino, o mundo das mulheres, justamente porque ele está sendo obrigado a engolir algo que ele não quer. Então, esse tipo de exagero faz mal, mas é a banalidade do mal, as pessoas não fazem com a intenção de fazer mal. Do outro lado, uma história extremamente triste, contada, de novo, por esse coordenador, é de uma pessoa que, se eu me engano, não interessa, mas era uma pessoa que se identificava como trans e que tinha vivido a vida inteira de família extremamente conservadora, honrando, que ele usa essa terminologia, a vontade dos pais, a crença dos pais. E que, depois que os membros familiares tinham falecido, ela procura o laboratório porque ela quer um atestado, porque ela queria fazer as cirurgias de afirmação do sexo que ela se identificava, que era o oposto dela, eu acho que era isso, era trans-mulher, em português a gente fala mulher trans, mas acho mais fácil para eu falar trans-mulher porque fica mais fácil identificar que trans-mulher é um homem que transicionou para a mulher. Queria ser enterrada com um nome que, na verdade, ela sempre gostaria de ter tido, que era um nome, se não me engano, feminino e não masculino, como a pessoa tinha sido criada e tinha vivido uma vida inteira há mais de 60 anos. os pais nem sabiam disso, ou seja, um outro tipo da banalidade do mal que provavelmente se soubessem, se tivessem passado pelo processo de aceitação, não teriam criado e deixado essa pessoa tão infeliz e que pouco pôde viver depois de cirurgia, porque faleceu logo depois. Então, são dois extremos que fazem muito mal. Então, entender isso tudo, a gente precisa entender, precisa ajudar, acolher. E por que que é importante, né, para não sair nesses grandes equívocos? Por que que é importante a gente entender realmente quem é trans e quem não é, principalmente para crianças e adolescentes, porque eu quero falar um pouquinho do processo de tratamento. Então, em primeiro lugar, é preciso diagnóstico, já que não é uma doença? Sim, é preciso um diagnóstico. Muitas pessoas do extremo do lado liberal, que é só afirmar, que é só a pessoa que sabe se ela é trans ou não, com certeza, desde que ela chegue a ser um adulto e possa realmente ter certeza desse processo. Se a gente está falando de criança e adolescente, não é assim, só ela sabe e ela afirma, como existem em alguns países, como por exemplo Estados Unidos, que agora tem um ato. para crianças, que inclusive possam fazer coisas escondidas dos pais. São absurdos, porque é inimaginável isso. No processo do tratamento, em primeiro lugar, uma coisa que a gente precisa entender e saber, todos esses tratamentos, justamente porque passa por um tratamento, apesar de não ser uma doença, se você quer mudar o seu sexo, você vai ter que fazer um tratamento. E ao fazer esse tratamento, hoje, no mundo inteiro, apesar de ter sido tratado como não sendo um tratamento experimental nos países nórdicos e no Reino Unido, eles estão voltando dez passos para trás. E agora, para entrar nos tratamentos de transição de gênero, precisa entrar em protocolos de pesquisa, experimentais. Por que, gente? Por que? Nós não sabemos quais são as consequências. Nós precisamos acompanhar essas pessoas. Uma criança, um adolescente, uma pessoa que passa por um processo de transição, vai ser, provavelmente, a vida inteira, um paciente a ser acompanhado nessa transição, porque ele é experimental. Agora que nós vamos começar a ter dados para poder guiar e poder sair do experimental e poder ter um pouco mais de segurança dos processos de tratamento. E aí, que tem um livro maravilhoso, Time to Think, só existe em inglês, de uma pessoa que passou quatro anos estudando essa questão e que ajuda a pensar. Mas porque eu falei o Time to Think. Por que? se é uma criança que facilmente se identifica e sabe-se que ela está no curso clássico da disforia de gênero clássica, ela pode entrar com bloqueadores de puberdade que vão dar a ela mais tempo para pensar. Por que? Essa criança pode, com aquele desenvolvimento do corpo, ter mais estresse ainda e mais sofrimento diante daquele corpo, daquele sexo que ela não quer. mas se a gente tem dúvida e se essa criança não fica muito claro se ela é realmente uma criança trans, é muito mais complicado para entrar com esses bloqueadores de puberdade. Nós não sabemos se eles são realmente totalmente reversíveis e aqui entra a neurocientista. Nós não sabemos quais são os efeitos dos bloqueadores de puberdade no cérebro, no desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, não dá para simplesmente desconsiderar e não pode usar o bloqueador de puberdade. É preciso considerar o sofrimento dessa criança. Por isso que é uma questão extremamente complicada, extremamente delicada e fora o sofrimento dos pais e o sofrimento principalmente da criança dentro disso. O que aconteceu e porque eu disse na legenda que promete ser um dos maiores escândalos médicos do Reino Unido e certamente do século XXI, mas das últimas décadas. O Reino Unido estava colocando crianças dentro de bloqueadores de puberdade reduzindo o tempo de terapia dessas crianças. Aliás, nem fazendo o tratamento multidisciplinar necessário para resolver entrar no bloqueador de puberdade, coisa que no laboratório público da USP no Brasil não acontece. Você passa por uma equipe multi-interdisciplinar para entrar num bloqueador de puberdade. No Reino Unido, em um dos países nórdicos nos Estados Unidos, elas estavam entrando nos bloqueadores. No Reino Unido em específico, elas deixavam de ser acompanhadas psicologicamente, psiquiatricamente, o estresse e o sofrimento não diminuía e aí o que eles faziam? Aceleravam o processo do tratamento de transição, colocavam nos tratamentos hormonais que podem ser com consequências irreversíveis e muitas ainda adolescentes nas cirurgias de retira de mama que é uma mutilação porque não é só retirar o esterno da mama mas é impossibilitar essa pessoa de um dia se arrepender e voltar a ter mama porque já foi que faz todo um secamento de irrigação que ela nunca vai poder por exemplo amamentar corre o risco de ficarem férteis para o resto da vida ou seja tantas complicações que é por isso que é um escândalo muito grande essa clínica que era a clínica pública do Reino Unido a Tavistock Clinic que é o embasamento desse livro para quem quer entender essa questão Time to Think da Hannah Barnes uma autora e jornalista extremamente cuidadosa com as palavras e que nos ajuda a entender isso muito melhor a Tavistock Clinic está sendo fechada por conta desses problemas muitas crianças e adolescentes deixaram os tratamentos ninguém sabe quem elas são muitas saíram de lá foram para o acompanhamento de adulto ninguém sabe onde elas estão você não sabe se elas estão mais infelizes você não sabe mais felizes quais estão mais felizes quais não estão muitas estão fazendo retransição a gente não sabe quantas estão fazendo retransição como estão fazendo retransição mas você já consegue encontrar muito depoimento de muitas que os pais não foram informados das consequências dos possíveis efeitos colaterais as próprias crianças e adolescentes não mas detalhe criança e adolescente não pode ser responsabilizado por nenhuma decisão então os adultos tem que se responsabilizar por elas ou seja é seríssimo porque se fica tudo bem ok se tem um arrependimento normalmente o que acontece é que essas crianças adolescentes adultos na retransição vão ter problemas médicos e tratamentos que vão ter que fazer para o resto da vida diferente da transição é porque na transição mesmo que ela tenha problemas no futuro ela está mais em paz e mais feliz então melhor viver menos mas me ver bem mas na retransição era quem poderia ter passado por isso sem que isso acontecesse então espero que dê para entender o quão complexo é essa questão e o quão cuidado essas pessoas precisam ter elas não podem estar no meio de uma guerra de batalha entre liberais e conservadores elas não podem estar no meio de uma guerra de ideias políticas extremadas de um lado ou de outro o foco não podem ser essas o foco tem que ser na criança e no adolescente é e a maneira como isso estava sendo conduzido nos países nórdicos no Reino Unido e ainda está sendo conduzido nos Estados Unidos pode vir a ser uma prática aqui e eu espero que isso não aconteça porque a partir do momento que lá sempre acontece antes do que venha a acontecer aqui então aqui como acontece no Brasil é preciso considerar e não cometer os mesmos erros que foram feitos fora porque quando a gente fala terapia de afirmação é só quando ela chega realmente na fase adulta que ela vai conseguir ter essa afirmação e ser responsável por essa afirmação não quando criança e com adolescente que os pais são responsáveis ou seja os pais precisam entender acompanhar o sofrimento dessa criança para conseguir verificar ela é trans mesmo ótimo vamos seguir com o processo de transição e se não for como nós fazemos e aí muita gente pergunta e pensa ok se tem muitos fatores de confusão existe alguma outra coisa que nos leva a pensar que tem muita gente que acha porque a população é muito grande que está indo buscar ela está aumentando para 5, 6% e muito provavelmente não é a hipótese de que nós estamos numa sociedade mais aberta que existe muito mais gente trans não é isso o que está por trás disso infelizmente não é evidência isso é uma das maiores hipóteses é de que a homofobia externa extrínseca e a homofobia interna é algo tão grande que para muitas crianças e adolescentes quando eles acham ou elas acham que elas se sentem atraídas pelo mesmo sexo elas têm um pavor de se verem como homossexuais e aí elas acham que então ah então eu sou trans porque nas mídias sociais principalmente grupos de tiktok mostram que ah você é trans se você sente atração pelo sexo oposto você é trans mas não a sexualidade não tem nada a ver com a identidade de sexo com a identidade de gênero o termo que se usa mais é a identidade de gênero não tem nada a ver uma coisa com a outra e no passado tem muito depoimento de muitas pessoas que se achavam trans mas eram homens homossexuais e que passado o período de estresse acabava se entendendo como um homem homossexual e falava ah então eu não era trans mesmo eu sou um homem que gosta de homem sou homossexual e como aumentou muito o número de meninas que se veem como trans é um dado extremamente importante que a gente tem que levar em consideração é por isso que você não manda sua filha pro quarto dormir criança ou adolescente sem saber com quem que ela tá indo dormir porque hoje em dia essa garotada tá vendo muita pornografia ao que tudo indica essa pornografia não faz bem nem pras meninas nem pros meninos muito menos pras meninas porque as meninas se sentem em geral enojadas a pornografia ela já o limiar né de aceitação do que é gostoso ou do nojento pras mulheres na pornografia já é muito mais baixo que pro homem pra crianças e adolescentes do sexo feminino é mais baixo ainda e aí elas falam não então você é homem porque então eu sou trans a o império da ditadura do que é bonito pra uma mulher bonita pra uma menina bonita pra uma adolescente bonita o corpo o rosto é tão estreito que quando você não se vê naquele corpo você passa a não gostar do seu corpo e aí confunde-se uma disforia corporal ou seja não gosto do meu corpo porque ninguém vai gostar do meu corpo confundir isso talvez com uma com ser trans essas são questões nós não temos resposta pra todas essas questões o caso é que chegar estar no extremo de afirmar ser transgênero de olhos fechados sem um acompanhamento sem um diagnóstico não é o caminho e negar a existência da população trans não é o caminho então essa é a questão que eu queria colocar pra vocês eu espero que tenha ficado claro uma dica extremamente importante tem um vídeo no youtube é só colocar escola da vila Alexandre Sadeh S-A-A-D-E-H uma conversa de quase duas horas que é que ajuda a muitos pais muitos adolescentes com crianças e adolescentes é preciso conversar é preciso conversar sobre sexualidade é preciso conversar sobre pornografia é preciso conversar sobre fantasia sobre atração a fantasia é uma coisa a atração é outra a homoafetividade ou a heteroafetividade é outra e ninguém não precisamos ter medo de nada é tudo muito complexo dentro porque isso tudo é muito novidade pra gente nós precisamos entender que muita confusão está sendo feita muitas crianças e muitos adolescentes estão extremamente confusos muitas pessoas liberais acabam insinuando ou dando a dica será que você é trans como se fosse muito legal numa época de mídia social pessoas estão tão loucas pra chamarem atenção então tantos pais que querem ser legais e querem dizer ai meu filho minha filha é trans quando não é ou se é trans que legal vamos acolher então é preciso tomar muito cuidado é pra quem não conhece o meu livro que eu não falo sobre os trans ou as trans eu não falo sobre esse assunto mas no livro eu controlo como me sinto que apesar de não falar sobre esse assunto dá pra gente entender um pouco de como a gente percebe o mundo a nossa percepção o que é ficção o que é realidade questões que são tão importantes pras crianças são tão fundamentais pra gente entender e a gente querer realmente entender quem a gente ama e se eu heterossexual tenho um filho ou uma filha que pode ser que seja trans ou não é uma dificuldade obviamente entender a mentalidade trans ou a mentalidade confusa em sofrimento que não é trans são crianças e são adolescentes que estão sofrendo demais e precisam ser acolhidos essa mente precisa ser acolhida essa mente que precisa se entender em primeiro lugar o cuidado que tem que se ter com as questões de medicina privada na USP a taxa de pessoas que vão querer retransicionar que se arrependem é parece que mínima quase ninguém porque os diagnósticos são bem feitos e os tratamentos são dados quando as pessoas realmente estão bem informadas estão realmente são realmente no caminho trans erros podem ter claro na medicina privada brasileira ela já tem índices de de arrependimento maiores e não temos estatísticas mas são mais próximos aos escândalos nórdicos e ao escândalo do Reino Unido e as questões que estão aparecendo nos Estados Unidos que são assustadoras e que pior não precisavam ter acontecido elas aconteceram por uma prática de medicina sem ser baseada em evidência sem ou como já não tinha evidência sem ser baseada em experimentos ou seja essas crianças esses adolescentes se entrarem nesses processos são processos experimentais por enquanto e isso é para ser levado em consideração muito em consideração eu acho ah eu vou deixar para um outro dia a questão que me fez chamar para essa live hoje que é o banimento de trans mulheres no xadrez porque o xadrez tem categoria feminino e categoria masculino e as trans mulheres foram impedidas de agora ir na categoria mulheres categoria feminino e todas essas questões já vem desde provavelmente da trans da trans mulher ali a Thomas a nadadora porque bom já que eu estou aqui vamos lá questões importantes a serem consideradas inclusive tem uma trans mulher que foi esportista acho que foi nadador a vida inteira hoje é uma trans mulher e ela é uma voz que advoga pela proteção do esporte feminino o esporte das mulheres e ela diz o seguinte se é um menino que é trans que eu seja trans menina e paz e não entra na puberdade entra com blocadores de puberdade e a ele vai ele vai ter um corpo no futuro que apesar de ser trans mulher é um corpo é um corpo de mulher e banir essa trans mulher muito provavelmente poderia ser entrar na categoria mulher na natação só que ela é contra a trans mulher que passa pela puberdade e que sendo nadador que é o caso da Lea Thomas que começou a transição com 17 anos não pode concorrer na categoria mulher ela concorreu ganhou disparadamente e ela nunca ganhava na categoria homem porque os homens quando passam pela puberdade eles ultrapassam a mulher e aí a capacidade pulmonar é gigantescamente maior a musculatura é gigantescamente maior a altura em média obviamente porque as diferenças corporais entre homens e mulheres nas médias são gritantes e ela é uma voz que ela é trans uma trans mulher que advoga por questões assim e a Lea Thomas tem testículos e se você tem testículos mesmo você passando por tratamento hormonal você tem uma produção de hormônios masculinos que vai dar sempre uma vantagem de gigantesca e aí de um lado os conservadores ficam horrorizados com questões desse jeito e os motivos pelo quais se revoltam são extremamente equivocados mas na pauta do liberal também são extremamente equivocados de achar que uma pessoa trans mulher com um corpo que é o XY e não vai deixar de ser para deixar de ser precisa de muitos mais anos se é que um dia vai deixar de ser teria que ter uma outra categoria e não estar na categoria mulher então aí aqui entra uma questão feminista muito importante que é a proteção da categoria mulher que é a XX sexo feminino que é mulher e que quer se for presa e vai para uma prisão feminina ela não quer que um homem da prisão masculina simplesmente se declare trans mulher e seja transferido para uma prisão de mulheres e coloque em risco a segurança dessas mulheres ela quer numa balada ter o banheiro vestiário ou de mulher e que ela não tenha que dividir com a trans mulher que é trans mulher mas é um homem são questões legítimas mas as mulheres agora depois do escândalo Lia Thomas que algumas nadadoras começaram a se revoltar e um grupo de feministas se articulou de forma a se posicionar contra isso porque como que você vai proteger as mulheres e como que você vai proteger as trans mulheres porque as trans mulheres que são realmente trans mulheres elas precisam ser protegidas da violência masculina assim como as mulheres também precisam ser protegidas da violência masculina é um assunto tão complexo é tão difícil e é por isso que é extremamente delicado mas eu espero ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor por favor questões dúvidas relatos mande-me mensagem eu não consegui eu não consegui ler as mensagens aqui eu espero que eu acho que eu consigo ler depois eu preciso verificar mas eu acho que é por aqui tá bom é isso gente muito obrigado pela atenção e a gente tem aí um assunto delicado complicado que precisa ser analisado com muito carinho tá bom obrigada tchau tchau tchau